Inspiração, prosseguir a vida A motivação que nos faz ir pra cima Mudança de valores, valorizo sua família que nem sempre é de sangue Tá com gosto todo dia, pode crer, mais um fim de ano Me faz refletir o caminho que eu tô andando Ainda não vejo muitos frutos, mas sigo plantando Faço o que gosto de fazer e consigo cantando E vou criando meu caminho, entre flores e espinhos Acreditando que consigo, fluir nas bases que crio Sei que não estou sozinho, já meu braço forte está sempre comigo Se cair, me levanto com seu lindo sorriso Me dá um abraço bem forte, ainda me chama de filho Hoje talvez eu entendo amor, aquele que nos criou Eu queria mais um da flor, tudo que era cinza me encheu de cor O que era frio hoje tem mais calor, o que era ruim hoje tem mais sabor O que era cinésio hoje tem mais tampou Desde menor sonhando, cheio de vontade de voar Quero conhecer a vida e viver até acabar Ninguém sabe até quando nós iremos suportar Aquele coragem olipse, olha lá, me disse Vai que dá, e tem que dar, ouvi dizer que nada é impossível É uma questão de opinião, os loucos sabem disso, né? Sorriso lindo que me inspira, quem diria? O amor virou ritmo e poesia, rima e melodia Luz que ilumina, guia, passo pro caminho do bem Que me inspira, riscar minhas, escrever outra ação Três notas no violão, já basta pra minha canção Fala tudo, Jeff Quando eu abrir a janela e a luz do sol e o quarto Preparo o café pra ela, deixo um abraço apertado E tudo o que eu fiz era tudo o que eu tinha E o que era frio hoje tem mais calor Hoje talvez eu entenda o amor daquele que nos criou Tô pra mim é mais linda flor E tudo o que era cinza me encheu de cor O que era frio hoje tem mais calor O que era ruim hoje tem mais sabor O que era cinza me encheu de cor O que era frio hoje tem mais calor O que era ruim hoje tem mais sabor O que era cinza me encheu de cor O que era cinza me encheu de cor O que era cinza me encheu de cor Yeah, yeah, yeah